Uma empresa de consultoria especializada em serviços de TI. A da Rede iniciou suas operações em 2013, em meio a um DNA jovem descontraído e focado em resultados. Vamos ver. Com DNA jovem, a da Rede entrou no mercado em 2013 para fazer a diferença e trazer inovação, com a proposta de oferecer uma consultoria completa e especializada em tecnologia da informação, com foco em resultados e no relacionamento próximo e transparente com seus clientes. A gente sentia essa necessidade dentro das empresas que a gente trabalhava, de ter uma consultoria muito próxima, coisa que a gente via somente em grandes corporações, em empresas que tivessem um tamanho muito superior. Então a gente acreditava muito que pequenas e médias empresas precisavam dessas consultorias mais próximas, então a gente começou a desenvolver um plano de negócio onde a gente pudesse atender essas empresas com a mesma qualidade e com a mesma tecnologia de ponta, onde talvez só as grandes empresas pudessem ter acesso. Com quase uma década de atuação, a empresa revolucionou os negócios de cloud no Brasil, uma das principais tendências do mercado de TI, trazendo melhores resultados, otimização de tempo, produtividade, redução de custos e, claro, segurança. A gente se especializou em cloud e ambientes híbridos, a parte de monitoramento também, como NOC, SOC, e depois tecnologias mais modernas, como DevOps, infraestrutura como código, automatização, modernizações de aplicações em microserviços, tanto com container como serverless, e tudo o que você precisa, seja lá qual for o momento da sua jornada para o mundo digital. Instalada em Barueri, a da rede possui estrutura para atuar em diferentes empresas e demandas, através de uma equipe altamente capacitada e experiente, que já desenvolveu mais de 20 mil projetos para pequenas, médias e grandes empresas de todo o Brasil. Com um crescimento anual na casa dos 80%, a da rede vem conquistando e mostrando para o mercado brasileiro como é simples e vantajoso migrar para a nuvem. A empresa, através de uma consultoria personalizada, conhece a fundo o negócio do cliente, para então oferecer a solução mais assertiva, com o melhor custo-benefício. A gente entender as necessidades do cliente para criar soluções específicas, como um artesão mesmo faz uma solução específica para resolver determinada situação, determinado problema, determinada demanda de negócio, A da rede é parceira das maiores empresas de tecnologia e coleciona certificações e selos de especialização das melhores plataformas do mercado. Temos um canal no YouTube hoje, que é um principal diferencial nosso. A gente aborda temas corriqueiros e também temas do dia a dia das empresas, o que as empresas vêm buscando hoje, seja com DevOps, seja com segurança, seja com cyber security. Os próprios profissionais da rede participam dessas lives, então isso passa como a da rede é consistente no serviço que ela entrega. Isso, para nós, tem sido um diferencial muito grande.